A primeira vez que pisei o palco de Rising Star, estava a tremer de todos os lados. Mas quando a música começou, até se nota ali que eu abanimo todo e a música começa. E eu dei tudo e felizmente passei. Ele canta muito, tem talento e é aquilo que nós andávamos à procura no programa. Alguém que estava à procura de uma oportunidade e tem aqui. Eu dediquei a minha música exercida aos meus pais. Foi a atuação mais sentida, mais emotiva, mesmo pela mensagem da música. Eu nasci para a música. Como tu entraste nisto para mostrar aos teus pais que podias viver da música. Já estão convencidos ou não? Eu acho que eles estão convencendo. Eu acho que eles têm razões para estar orgulhosos. Foi um grande domínio. Parabéns. Muito obrigado. Ouvir o Pedro dizer que os meus pais deviam ter orgulho em mim foi emocionante. Eu até fiquei com aquela gotinha no ojo. Eu acho que o Nelson é o exemplo acabado de alguém que sonha com isto a vida toda. E renega o emprego mais estável e tal. Para ir atrás do sonho e para chegar aqui e impressionar toda a gente. Tentei ter o trabalho fixo, mas não consegui. Tu fazias bancos de autocarro? Fazia. Tu perguntas. Michael Bolton, alguma vez fez um banco de autocarro? Menino! Na próxima atuação, eu vou dar 100%. Eu acho que ele vai dominar. Vai ser top. Sou o Ecrã. Para a semana, folclor da Bulgária. E vamos chamá-lo, o vosso aplauso, Nelson Sousa. Bem-vindo, Nelson. Olá, Nelson. Olá, Nelson. Olá, Nelson. Então, que tal? Esta atuação do Lodge Romero, convenceu-te? Espetáculo. Esses 3 minutos são um espetáculo. E agora é a tua vez? Ao final de nove galas, nove galas, achas que agora os teus pais já veem esta coisa de que tu queres ser cantor com outros olhos? Ao fim de nove galas, eles já se vão convencendo. Mas também não têm muito que olhar, porque é isto que eu quero fazer da minha vida e é isto que eu vou lutar. E eles ensinaram que a seres assim determinado. Exatamente. Pronto. Não se esqueçam em casa que o Shaquine está a correr para o nosso amigo Nelson. Ora bem, o Pedro Ribeiro ao teu lado, que tipo de conselhos é que ele te deu? Muito, muito, muito. Sabe-os. Isto basicamente foi para eu continuar e lutar cada vez mais porque este mundo é difícil, mas nada é impossível. Ainda há que lutar mesmo. E algum conselho em relação não só à atitude e à postura, mas à voz? Ele exemplificou? Cantou-te ao ouvido? Não, o Pedro canta muito bem. Eu sei, eu sei. É loucura. Não, não, não. Ora, o que é que te sentiste quando ele disse que os teus pais deviam ter orgulho em ti? Sei lá. É bom, não é? É bom. Alguém. É porque quando é alguém é muito perto de nós, não é? Os pais, neste caso, nós ficamos sempre mas é porque canto mesmo bem ou é porque somos meus pais e de repente aparece uma pessoa de fora, neste caso tens aqui quatro jurados, não é? Que todas as semanas te avaliam e saber que tens esse talento é uma segurança. Acho que mais do que ser uma segurança é dar-me força para continuar. Ótimo. É isso mesmo que se pretende. E vamos à música. O que é que vais cantar? Vou cantar Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Bruno Mars, então vamos à música. Antes disso é preciso encerrar o check-in. Está encerrado. E o Nelson está à espera do seu voto a partir do momento em que a música começar. 75% caso contrário, o ecrã não sobe. Vamos embora? Vamos lá, vamos lá. Ah, então vamos a isso. Ele vai cantar Locked Out of... É assim, não é? Out of Heaven, está certo? Do Bruno Mars. Mas ele, ele quem é? Ele não é o Bruno Mars. Ele é muito melhor. Ele é o nosso? Nelson Sousa. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Música 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 Música